Eu sou o Dr. Bigama, coloproctologista. Hoje eu vou falar sobre um problema que não é muito frequente em consultório, principalmente por quem tem o problema não relatar, nem para os familiares, nem para o médico que acompanha. É uma filha que é paciente minha, trouxe a mãe de 73 anos para uma consulta, e com a história de ter passado no ginecologista, ele ter examinado e ter dado o diagnóstico para ela de prolapso retal total. E ter encaminhado para o consultório, a paciente não falava para ninguém, mas há dois anos ela vem com a saída de todas as camadas do reto, quando vai no banheiro, e tinha saída de secreção, sangramentos pequenos, não estava segurando gases, nem fezes, mas tem uma incontinência para gases e fezes, e com tudo isso ela se reclueu e a vida social dela reduziu bastante. Não queria sair de casa, né? E a filha questionou, olhou na internet os tratamentos, depois de um ginecologista caminhou, viu que o tratamento geralmente é uma cirurgia, e veio me perguntar se nessa idade, de 73 anos, a diabetes que pertence, se se faz cirurgia mesmo para isso. A resposta é que justamente nessa idade, de acima de 70 anos, é que esse sintoma se acentuou. E o melhor tratamento é uma cirurgia, já que é um paciente de 70, 80, 90 anos, que tem uma condição clincasora, dá para se fazer a cirurgia sim. É uma cirurgia relativamente pequena, anestesia nas costas, alta dois dias depois, é uma cirurgia que remove todo o prolapso pelo períneo, e você pode fazer um reforço da musculatura, que devolve para o paciente a qualidade de vida, o bem-estar, livra da doença, e o principal, devolve a vida social, que essa pessoa estava perdendo. Quer saber mais sobre o prolapso? Deixe um comentário, manda um direct.